Fala Manazinhos de Youtube Trazendo mais um tutorial aqui pra vocês galera Hoje eu vou ensinar a vocês Como É Como Passar Passar coisas da GoPro Pra o computador através do celular Vocês vão Fazer o seguinte galera Vocês vem no Vocês Pega o cartão de memória Se você tiver algum cartão Coloca no Celular Coloca no celular E vai no card E procura a GoPro Eu vou dar uma parada aqui pra mostrar pra vocês Então é isso aí galera Eu voltei aqui pra vocês Vocês vão ter que Já ta o Galaxy aqui E o cartão de memória ta dentro do celular Bora apertar aqui Espera Espera que deu erro aqui Agora vai dar certo Agora vai dar certo Bora entrar aqui de novo Aí galera Liguei aqui Vai no card agora Aqui sem GoPro Tem todos os meus arquivos Aqui galera O hsk aqui não precisa Não É Vocês entra Esse aplicativo aqui galera Poweredit A Poweredit Depois eu vou fazer um vídeo aula falando sobre ele E e e e E como instalar né galera Então bora Então bora aqui Estão esperando aqui abrir o negócio Espera aí Apagar isso aqui já Nossa Nossa Meu computador é lento galera Por isso que dá isso Bora Dá Dá um pause aqui e volto com vocês daqui a pouquinho Então é isso ai galera Voltou aqui Abriu aqui o Poweredit Dando uma esperada aqui Dando uma esperada aqui Abriu galera É isso ai Agora você vem... Opa Não quero isso não Importar 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 aqui Arquivo Todos os meus vídeos estão aqui Eu aperto Arrasto aqui para a área de trabalho Calma É não da Vou abrir aqui manualmente então Importar Importando aqui o arquivo Vamos lá. Calma aí galera, vou pegar outra importação aqui, que eu fiz também. Deu lag aqui, mas tá funcionando 100% galera. Então descanse o seu vídeo, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e valeu. Tchau. 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 Tchau.